O que é a Tua capa? Algo aparentemente muito difícil para o ser humano, reagir positivamente com o bem para aquele que faz o mal. Primeiro ele menciona uma agressão, receber um tapa numa face, dar o outro lado. Depois a retirada de algo material. E Jesus aqui fala da capa e da túnica, aquilo que aquecia do frio, aquilo que servia para ele dormir mais confortável quando chegasse em qualquer local, a capa tinha essa finalidade. A capa era um utensílio importantíssimo, principalmente para alguém que estivesse em viagem. Se fosse roubado, era para dar ainda mais. O que Jesus está querendo ensinar aqui, queridos, é que nós precisamos amar o próximo. Independente da circunstância, da situação, nós demonstramos amor. Não reagirmos com agressão, com violência, àqueles que nos prejudicam. Mas a cada dia, amar o próximo. Sabe, até algumas dicas que Jesus dá aqui, nos alertam e nos previnem de muitas situações. Como por exemplo, em um assalto, quando alguém reage, tentando defender o seu patrimônio. Muitas vezes, perde a sua vida. Ou seja, em defesa daquilo que é material, perdemos aquilo que é importante, que é a vida. Então, querido, hoje, busque amar a Deus, amar o próximo. E ainda que alguém te faça algum mal, ore por essa pessoa, ore por ela. Não carregue o mal no seu coração. Porque quando carregamos o mal, o imprejudicado, somos nós. Siga o exemplo de Cristo. É difícil o olhar humano, mas Deus coloca dentro do nosso coração o verdadeiro amor. E você, tenha amado o seu próximo. Como tem reagido diante de certas circunstâncias. Busque amar. Busque a presença de Deus a cada dia em seu coração. Ouvi você, nesse momento, a curvar a sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, o Senhor nos deixa um exemplo de amor. Jesus mostrou esse exemplo na prática, dando a outra face. Senhor Deus, guia a nossa vida e coloca dentro do nosso coração o verdadeiro amor que vem de Ti. Porque o Senhor é amor. Em Tuas mãos nos colocamos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.